Aí galerinha bonita, bom dia, boa tarde, boa noite, não sei que horas que vocês vão ver esse vídeo. Gente, é o seguinte, domingão tô em casa bacana e tô afim de comer um feijãozinho bem simples mesmo, bem bacana, ok? Vou tentar passar um feijãozinho que eu gosto, não é receita, é apenas um feijão gostoso, simples que eu gosto de comer. Vou tentar passar pra vocês alguma coisa, ok? Vamos lá, ó. Eu nem sei como se chama esse feijão aqui, ó, é um feijão graúdo rajado, muito gostosinho, ele é muito gostoso, ó, dá pra ver, ó. É um feijão graúdo rajado, acho que é o nome desse feijão, é rajado, ó, muito gostoso desse feijão, é pouco feijão que eu vou fazer. Olha, pra adiantar o processo, eu vou pôr ele em 5 minutinhos no micro-ondas, ok? Aí depois a gente se vê, vou adiantar esse feijão aqui em 5 minutinhos no micro-ondas, depois a gente se vê, galerinha bonita. Viu, gente? Eu deixei o feijão 5 minutinhos no micro-ondas, já passou os 5 minutos, agora eu vou mostrar pra vocês como é que ficou, ok? Gente, é muito prático sair com o feijão no micro-ondas 5, 10 minutinhos, é show de bola, adianta bastante. Ó, vou mostrar pra vocês como é que fica, é um feijão simples, mas gostoso, do jeito que o Oscar sabe fazer, galerinha bonita. Vou pegar o danado aqui, mas não vou sair de cena. Ok? Olha, gente, 5 minutinhos no micro-ondas, ó como é que fica, aí ele cresce muito. Ó, 5 minutinhos, isso adianta muito o feijão. Aqui na panela de pressão, ele máximo vai ficar uns 10 minutinhos, ok? Ó, o bicho tá bonito já, aquele feijão gostoso, mas simples, do jeito que o Oscar sabe fazer. Ó, menino esperto. Aqui. Aqui. Gente, aí eu já tempero ele, não vou temperar ele depois, que eu já vou adiantando tudo, ó. Aí vai ser, vai ser, 3 dentinhos de alho, pá, tá aqui, 3 dentinhos de alho. Ó. E uma cebola, média, pequena, ó, aqui ó, cebolinha, bonito, já tá cascada aqui, ok? Aí não tem muito erro não, gente, aí você vem aqui, ó. Tá vendo? É muito rápido, ó. Ó. É muito errado, né, pra tomar ele. Ele tá longo, né, porque hoje é que o meu suporte é novo, no seu, ó. 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 Tá vendo? É rápido. Aí no final, que, quando o feijão, eu vou pôr o avental, gente, eu tô, vou pôr o avental hoje, vai. Porque eu vou mexer ali, esqueci do avental, ó. Ah, vou amarrar, não vou, vou colocar ele amarrado. Viu, gente? Sai da linha agora. É, o feijão vai ficar no máximo 10 minutinhos no, na panela de pressão, vocês vão ver como é rápido. E vai ficar o feijão, viu, gente? É muito rápido, ó. O feijão, eu vou pôr agora aqui. Ó, ali, pessoal. O feijão, vou acender o fogo. Acendeu? Tá indo. Acho que dá pra enxergar, ele tá de boa. Isso aqui vai, ó. Um pouco de azeite. Eu gosto de azeite. Ah, e agora vai na cebola. Cebola e alho. Rápido agora aqui. Só deixar, vou dourar a cebola e o alho tudo junto. Aí depois, taco no feijão. E aí, gente? Aí eu coloquei, agora, eu coloquei aqui dentro a cebola, alho e três folhinhas de louro. De louro. Tá aqui com azeite. Aí, tô dourando ali. Agora, eu vou jogar o feijão, gente, importante. Pra adiantar o processo aqui, não demorar tanto. Cinco minutinhos no micro-ondes. É show de bola. Adianta muito o feijão, ok? Ó. Ó como o feijão fica, ó. Você viu, já mostrou, ó. Cinco minutinhos, ó. Ó, muito bonito. Demora. Cinco minutinhos. Esqueci, agora eu esqueci. Eu esqueci que o que eu tô fazendo, porque eu tinha esquecido aí da câmera, que tá ligada. Gente, aí a água tá fervendo aqui do feijão, ó. Fervendo aqui a água um pouquinho, vai aqui, ó. Tá fervendo. Gente, é muito rápido esse feijão. Aqui, dez minutinhos, tu vai ver. Vai tá pronto. Eu coloco um pouquinho de... Aquele tempero árabe que eu tenho aqui. É quase um tempero baiano, vai. Mas não é baiano, né? É um tempero árabe. Um pouquinho aqui, ó. Viu? Só isso. Sal não vai agora, não. Não coloco sal agora, não. Vou deixar de colocar, mas não vou colocar, não. Aí depois, no final, quando ele tá cozido, aí eu coloco um pouquinho de cheiro verde. Só aí, gente, é muito... Sim, fica muito gostoso o feijão. É três dentes de alho, uma cebola média, aí dobra no azeite, pá. Adianta o feijão lá no micro-ondas, cinco minutinhos, pá. E põe a água pra ferver. Pô, há dez, doze minutos o feijão vai tá pronto aqui. Vocês vão ver. Gente, como é domingão, né? Vou fazer um aperitivo aqui, bem simples, mas bem gostoso. Ah, deixa eu pegar um copinho aqui. Ó. Pega um copinho, gente. Pega um... Ó. Gente, uma combinação perfeita. Um copinho bem pequeno, tá vendo? Esse creme de cacete, tá vendo? Gente, vem aqui, vou pegar aqui, ó. Vamos lá. Essas notas aqui ainda é do... Do... Aqui ainda tem pra gente pegar aqui. Sai de cê, mas volta. Aqui, ó. As notas ainda... Natal. Quem come sempre? Começa. Gente, vai uma combinação perfeita. Você vem aqui, ó. Abre uma. Cadê o abdô dela? Espera aí, gente. Esqueci daqui, ó. Você vem aqui, gente. Olha. Só tá aí o feijão tá lá. O feijão tá lá. Mais simples, gente. Acompanha com feijãozinho. Não. Acompanha com arrozinho simples. Um ovo frito. Uma bananinha. Boa, gente. Tem coisa melhor, né, gente? Vamos maneirar agora. Já comemos bastante coisa pesada aí no Natal. Agora vamos começar uma cozinha mais leve. Até a gente chega no final de ano aí. É, pára, vem. Vem de novo, mais leve. Ó, já tá aqui, ó. Vai ver. Dentro de... Ah, dez minutinhos aqui vai estar pronto. Aí você vem com creme de cassis muito gostoso. Vocês vão ver. Enche esse copinho aqui. É um aperitivo, ó. Gente, que creme gostoso de cassis. Ah, deixa eu falar. Fica secando, ó. Engraçado a nós. Parece com o cérebro, né, gente? Falar que quem come nós fica muito inteligente, ó. Gente, olha. Olha que gostosinha, tá? Gente, se você tiver isso aí, prova. Pega um copinho desse, assim, de creme de cassis. Tô em casa, não me engano. Vou sair. Aí você viu uma noite, né? É a vida lá. Fica a ver. Ela tem uma coisa suave. Combina. O sabor do creme de cassis. Pornosa. Fica muito gostoso. Fica um creme, né, ó. Muito gostoso, né? Aperitivozinho. Pau pra ficar mais esperto, ok? Muito gostoso. Fica muito gostoso. Pois é, gente. Aqui, a dez minutinhos, o feijão vai estar top, ok? Gente, o feijão com pé de porco, com paio, com bacon, é muito gostoso. Mas, desde o encontro, é gostoso também comer um feijão bem simples, com poucos temperos, porque você vai sentir o sabor do grano, do feijão. E é muito saboroso. Com arroz, gente, coisa simples, coisa gostosa da vida. Não é só pé de porco, linguiça. Você tem que saber sentir o sabor das coisas, dos alimentos, não é só... Se você... Adora uma feijoada. Vai ser a minha feijoada. É um feijão simples. Um feijão simples do Oscar, ok? Aqui a pouco, já estou finalizando aqui. Já volto. E depois, no final, quando eu vou abrir já a panela, já estou pra abrir, só vou acrescentar o sal e cheiro verde. Fechou. Fica o feijãozinho simples e top. Aí você faz aquele acompanhamentozinho com arroz bem simples, bem gostosinho, com dois, três alvinhos, mexido, do jeito que você quer. Gente, uma saladinha simples, aí com uma bananinha, gente, é muito gostoso. Você fica até forte igual eu. Vamos ver. Vou pegar aqui o... O... Cheiro verde. Ah, aproveitar ele todo. Vou tomar... Vou tomar esse vejinho, velho. Pois é, gente. Vai só o cheiro verde, ok? Aqui a pouco, já vou mostrar o feijão aqui pra vocês. E aí, gente. Agora eu vou abrir o feijão pra acrescentar o cheiro verde e um pouquinho de sal, ok? Vamos ver como é que fica. Ah, já tirei o ar. Tá vendo, ó? 10 minutinhos ficou aqui, ó. Já tá cozido o feijão, ó. 10 minutinhos, gente. Ficou. Olha aquele feijão lindo, grande, graúdo. Ó. Ó. Agora eu vou acrescentar o... Gente. Cheiro verde. Só o cheiro verde agora. Ok? Ok? É rápido dar um pedacinho, gente. Ah, vou pôr um galhinho de cebola. Ah, tava esquecendo. Tem que colocar um pouquinho de nágrima. Agora. Tá vendo? Cebolinha. Cebolinha tá paiteada. Vou resolver por aqui. Simples, simples, simples. Gente. Tem que comer um feijão simples, mas muito gostoso. Vai. Vai. Um que gostoso, gente. Feijão simples. Aí vai um pouquinho de sal. Agora. Ó. Um pouquinho de sal. Um pouquinho de... Viralho. Ó. Um pouquinho de viralho. O outro viralho que você tem. Gente. Tá, já tá ficando. Muito bom. Agora só deixar mais três minutinhos pro... O cheiro ver que é o quezinho. E depois o feijão já. Viu? Mais três minutinhos. O feijão já vai tá ok. Vem, galerinha. Já vou tirar o feijão. Já tá pronto. Vou abrir. Tenho certeza. Doze, treze minutinhos. Já tem o feijão dos deus aí. Vou abrir aqui. Já tem que... Já tem que tirar da pressão, viu, gente? Gente. Ficou divino. Olha a saqueira. Feijãozinho. Feijãozinho dos deus. Olha que lindo. Feijão graúdo. É só manter esse feijão, gente. Olha que lindo. Chato. Gente, ó. Um cheirinho de perfume, de gramas de feijão aqui no de casa. Muito simples. Gente. Aí pra encerrar de novo. Vou dar uma perninha de vinho aqui. Fazer diferente. De novo. Creme de calça. Creme de calça. Pra fechar. Pra finalizar. Copinha pequena, gente. Creme de calça. O que mais? Vou mostrar aqui o feijão dos deus. Como ficou aqui o feijão dos deus. Olha que divino esse feijão tá, cara. Com calvinho aqui. Você vê. Olha que divino. Ó. Tempero muito pouco. Muito gostoso. Feijão digno dos deuses. Aí Edu Guedes, Ana Maria Braga, Cátia Fonseca. Vocês vão fazer fila pra comer do meu feijão, ok? Pega leve comigo aí, moçada. Que eu sei me virar na cozinha. O feijão dos deuses. Gente, é simples. Ok? Beijão pra todo mundo e fui. Já acabou. Tchau.